A CIDADE NO BRASIL É o quê? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Dá nele logo. Dá nele. Porra, vai driblar pra trás, vai. Caralho. E aí, Rael. E aí, Rael. Entra rasgando, porra. Ah, Rael, tá indo tudo, doido. Tá, deixa eu olhar o seu, tá tomando as costas, pula o olho. Pula o olho. Pula o olho. Deixa eu olhar quem tá roubando, pula o olho atrás. Mané, mané. Pula o olho. Pula o olho. Pula o olho. Atenção Abre aqui em cima, ele tá sufocando lateral pra quê, porra? Lá dentro 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 Aqui, lá. E aí, barulho! E aí, barulho! Deixa eu jogar pra frente! Não, vai esconde, mano. Puxa no fundo, ó! Sobrou a hora aqui, ó, meu atacante, ó! O gol! E aí, Zanque, divide com o Zanque, hein! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! Obrigado. 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 Dentro da área Bora Magal, como é? Isso, dentro, lá dentro Ah, desgraçado Falou pro cara esquerdo, fodido Caçou, caçou Caralho, tá rogando mal demais É tua, é tua Caralho, tá rogando mal demais Obrigado.